E esse moleque é a massa Depois bate na mão daquelas leis Ah, pra sair dessa estação aqui, não é complicado Tentou buscar o funcionamento agora pra lá na esquerda E mais por mês, a batalha é disso Você pode falar o que quiser que eu não tô no inverno Você pode beijar quem quiser que eu não tô no inverno Você pode ir pra quando vale você quiser Quem você quiser que eu não tô no inverno Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou, me distanciei Eu prefiro evitar fadiga e briga Eu nasci assim, vou ser assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo minha vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilo Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilo Você queria mesmo que eu ligasse Se fudeu, eu nunca vou fazer isso Ah, ah, me cansei de compromisso Ah, ah, sexta-feira eu dou um sumiço Ah, 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 ah Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis, agora se desaponta, né? Teu filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida, eu respondo que não é da tua conta Por isso que você...